Item 19, processo 42500, 4739-2014-90. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Santo Antônio Energia e S.A. acerca da não aplicação do fator de indisponibilidade no período de motorização da UHS Santo Antônio. Diretor relator, doutor André Pepitone, informo que há pedido de sustentação oral. Pela carta sem número de 4 de setembro de 2014, a Santo Antônio Energia, SAESA, concessionária de geração titulada a UHS Santo Antônio, no Rio Madeira, requeriu o anel que fosse deferida medida cautelar para suspender a exigência e a oponibilidade à requerente de qualquer contabilização, depósito, oneração, pagamento, liquidação ou garantia, imputação de multa, débito ou inadimplência, penalidade e ou restrição de direitos em decorrência da distorcida apuração do fator de indisponibilidade FID praticada pela ANEL durante o período de motorização da UHS Santo Antônio, que se estenderá até a operação comercial de todas as 50 unidades geradoras, até a deliberação final de mérito dessa ANEL acerca do requerimento. E pleiteou também a SAESA que somente seja exigível o índice de disponibilidade de referência de 99,5% para o momento em que se encontrem efetivamente instaladas e em operação comercial todas as 50 unidades geradoras da UHS Santo Antônio, desonerando a futura e inicial aplicação do FID de qualquer incidência, efeito, ônus ou repercussão do índice de disponibilidade de referência relativamente aos períodos de motorização anterior à instalação das 50 unidades geradoras integrantes do referido empreendimento. Pela carta sem número, de 9 de outubro de 2014, a SAESA ratificou os pedidos já formulados e adicionalmente pleiteou que fossem consideradas na apuração do FID as diversas excludentes de responsabilidades apresentadas pela política de operação do ONS e, em particular, pelos eventos climáticos que desencadearam as ocorrências acima descritas e que comprometeram gravemente a efetiva disponibilidade das unidades geradoras dessa UHS Santo Antônio. E por impermédio da carta sem número de 12 de novembro de 2014, a SAESA confirmou os pedidos anteriormente oferecidos e acrescentou os relativos à apuração do FID a qual deveria assegurar a atribuição aos valores faltantes de todas as unidades geradoras do empreendimento ainda que não instaladas do Índice de Disponibilidade de Referência assegurar que não serão computadas nem imputadas à SAESA qualquer indisponibilidade ocorrida durante o período de restrição hídrica e considerar as diversas excludentes de responsabilidade decorrentes da política de operação do Operador Nacional do Sistema e, em particular, pelos eventos climáticos que desencadearam as ocorrências descritas em especial a notória e excepcional cheia verificada e os efeitos da ruptura do log-boom e dos demais eventos a eles associados decorrente da determinação do INS de rebaixamento da cota de operação da UHS Santo Antônio comprometendo gravemente a efetiva disponibilidade das unidades geradoras da usina. Logo, o boom, senhores diretores, só a título de esclarecimento, trata-se de estruturas metálicas com acoplamento de boias cilíndricas que, enfileiradas, ocupam os primeiros metros de profundidade de um reservatório para a retenção de resíduos. Aqui a gente está falando de madeira, macrófitas e outros materiais flutuantes, evitando que cheguem ao gradeamento que protege a tomada d'água das turbinas das usinas hidrelétricas. E esses resíduos, presos às grades de proteção, eles reduzem o fluxo de água e, consequentemente, a geração de energia. Então, traz um efeito danoso para o empreendimento. E em 5 de dezembro de 2014, mediante a carta ONS 1921, o operador avaliou, em estado por esta relatoria, os pedidos de revisão das classificações de indisponibilidade das unidades geradoras da UHS Santo Antônio. Em 12 de dezembro, a SAESA requereu ao relator o sobrestamento da análise até que fosse avaliada a totalidade dos expurgos requeridos e o prazo de 10 dias para manifestação acerca das considerações feitas pelo ONS sobre a matéria controvertida. E pelo memorando 875-2014, de 15 de dezembro, portanto de ontem, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração e a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração examinaram a manifestação do ONS e encaminharam suas conclusões para apreciação da diretoria. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. André Serrão, representante da Santo Antônio Energia S.A. Senhor Diretor-Geral, Senhor Diretor-Relator, Senhores Diretores. O caso em questão cuida fundamentalmente da apuração da disponibilidade das turbinas da UHS Santo Antônio. A questão que se coloca nesses autos tem origem já na gênese desse índice. A gênese desse índice se deu muito precisamente a partir de documentos vinculantes para essa ANEL, como a portaria MME 293 de 2007, a partir de valores declarados pelo empreendedor. Esses valores declarados pelo empreendedor foram acolhidos pela ANEL, pelo MME e pela EPE. Isso está registrado na nota técnica da EPE, que por sua vez está mencionada expressamente na portaria 293 de 2007, que ainda determina que os editais, o contrato, a licitação a serem operacionalizados pela ANEL, observe mandatoriamente, é o inciso oitavo do artigo terceiro desta portaria, os valores de indisponibilidade programada e forçada fixadas em conjunto pela ANEL, MME e EPE, que como eu já disse, são aqueles declarados pelo empreendedor. Vejamos rapidamente em que consistem esses documentos. Como eu lhes disse, a portaria 293 de 2007, que é aquela que fixa as diretrizes para a realização do leilão, que obviamente é um ato do qual a ANEL não dispõe, a ANEL está vinculada a este ato, uma vez que o poder concedente, o titular dessa outorga é a União, ela manifesta as diretrizes pelo MME e a ANEL não resta outra tarefa se não acomodar-se e editar os editais em conformidade com essa disciplina. Se houvesse, não há, mas se houvesse uma antinomia suposta entre os editais e a portaria, pior para os editais, a portaria vinculante. Leia-se o que consta da portaria já no seu preâmbulo. Invoca uma série de dispositivos e expressamente essa é a transcrição em aspas, nota técnica, EPE, etc., com o seu número específico, da empresa de pesquisa energética que trata da garantia física da UHE a Santo Antônio. Diz mais o artigo 3º. Caberá a ANEL elaborar o edital e o respectivo contrato CCAR, bem como adotar as medidas necessárias para a promoção do leilão de crato artigo 1º, nos quais deverão estar previsto o seguinte. Portanto, a ANEL não pode dispor em contrário. Os valores de TEIF e de IP acordados entre o MME, a EPE e a ANEL. Onde se deu este acordo e qual o documento que o registra? É aquela mesma nota técnica que a portaria incorpora expressamente. Naquela nota técnica, lê-se, é o pedaço destacado no quadro em vermelho. Atendendo a decisão conjunta do MME, ANEL e EPE, conforme reunião de 21 de setembro de 2007, foi neste ambiente que se deu o acolhimento dos valores de TEIF e IP, simulou-se o aproveitamento da ELECT com os valores de TEIF e IP declarados pelo empreendedor. Nada poderia ser mais óbvio e evidente do que isto. Ou seja, com os valores de meio e zero, respectivamente. Para as demais usinas, utilizam-se os índices Brassier. Havia, portanto, um caso especial para Santo Antônio, distinto do índice Brassier e bastante mais exigente do que ele, que correspondia aos valores declarados pelo empreendedor. Foram esses os valores acolhidos por ANEL, EPE e MME, em decisão conjunta que a nota da EPE registra. A ANEL havia feito, antes dessa deliberação, em junho de 2007, por um ofício específico 1116 de 2007 da SGH, uma indagação aos empreendedores. Não por acaso, disse a ANEL, esclarecer a utilização dos valores adotados, de zero para programada, de meio para indisponibilidade forçada, informados nas simulações. Por quê? Uma vez que são diferentes dos usualmente considerados. Também é um documento, obviamente vinculante para ANEL. O empreendedor respondeu a essa indagação, que eu não poderia deixar de ser. E a resposta, fundamentalmente, vou passar os documentos em seguida, diz o seguinte, é possível alcançar este índice porque a manutenção programada se fará no período seco. E a manutenção forçada, caso seja obrigatória, contará com turbinas em stand-by, a partir da 41ª. Com 44 turbinas, que era projeção original, posteriormente com 50 turbinas, seria possível haver sempre turbinas em espera, turbinas sobressalentes, que substituiriam aquelas que eventualmente tivessem uma indisponibilidade forçada. Portanto, a programada se faz no período seco, em que elas não estariam todas despachadas de fato, e a forçada com substituição, uma vez que havia turbinas sobressalentes, que é o que nós chamamos, para fim de simplificação, de princípio da redundância. A resposta do agente traz precisamente esta tabela, que mostra, ao longo da sazonalidade do empreendimento, como se daria números de turbinas necessárias, de turbinas outras instaladas e disponíveis, e diz, já ali naquele pedaço destacado, abaixo, que pode-se concluir que as manutenções programadas podem ser sempre realizadas sem interferir com a geração, que determina a disponibilidade programada de zero. Agora, para a indisponibilidade forçada, já no pedaço em destaque, diz-se com maior clareza possível, nos meses em que o número de unidades potencialmente operantes em função da disponibilidade é igual ou menor a 41, o produto do número de unidades em parada forçada versus tempo de manutenção foi considerado nulo. Por quê? Em razão da possibilidade de utilizar as unidades inicialmente não programadas em stand-by para garantir a energia prevista. Esses eram os valores declarados pelo empreendedor. Esta era a lógica, este era o princípio da redundância. Não vou me demorar nisto, mas esse slide basicamente demonstra como isto funciona. Se não houver redundância, o impacto em havendo quatro turbinas seria de 25%. Em havendo redundância, o impacto é zero, simplesmente se substitui a indisponibilidade forçada de uma turbina por uma das outras em stand-by. A conclusão dessa conceituação, portanto, a portaria MME 293 de 2007 é vinculante para esta anel, sobredeterminante para o edital e insuscetível de alteração pelo edital. Vimos ao longo da controvérsia sobre essa matéria muitas invocações, o edital disse isto, o edital disse aquilo, enfim, o que poderia dizer o edital se não aquilo que determinou-lhe a portaria 293 de 2007 do MME. Durante o período de motorização, é evidente que esta disponibilidade de turbinas em stand-by não se dará de imediato, uma vez que é necessário que haja mais de 40 turbinas neste formato. Não se impugna aqui, portanto, o índice de 99,5%. O que se quer é que as condições de sua gênese, que são também as condições da proposta efetivamente oferecida na licitação original, sejam preservadas. E é possível fazer isso, mesmo durante o período de motorização. Veja, por exemplo, apenas a título de ilustração, que o parágrafo 6 do artigo 3º da resolução 688 já permitia para valores faltantes em usinas e motorização a utilização do índice de referência. Portanto, soluções técnicas para contemplar essa hipótese e proporcionalizar essa solução para o problema da redundância ou para o requisito de redundância é plenamente possível. Tais soluções técnicas existem. Passo ao segundo ponto desta manifestação. Além do ponto específico do princípio da redundância, há um conjunto de ocorrências específicas que também impedem tanto a verificação do princípio da redundância quanto a manutenção na hidrologia disso favorável. Basicamente, há quatro tipos de ocorrências aqui. Achei histórica, com que promoveu o rompimento do log boom por determinação de rebaixamento do reservatório que o NS impôs à concessionária. Diversas outras ocorrências sobre as quais eu não vou me deter. Essas duas ocorrências, esses dois grupos de ocorrências foram em grande medida acolhidos pelo ONS, mas há dois outros sobre os quais o ONS não se manifestou porque há um entendimento da ANEL que faleceria competência ao ONS para fazê-lo e, portanto, a ANEL deveria determinar os parâmetros normativos regulatórios a serem aplicados neste caso, que são os temas relativos ao período de restrição hídrica e a política ou regra operativa do ONS. Não vou me ater aqui nesses detalhes, apenas narra os exames que o ONS já fez. Em relação à política operativa, o que é crítico, o que é fundamental? A política operativa do ONS também não respeita o princípio da redundância. E por que é assim? Porque ao invés de despachar o menor número possível de unidades geradoras com sua potência máxima, o ONS opta por fazer o contrário, despachar o maior número possível de unidades geradoras com potência mínima. Este efeito implica a impossibilidade da redundância, porque, evidentemente, estarão todas elas despachadas, mesmo que fosse possível atender a demanda do operador com um número menor de turbinas despachadas em potência máxima. Quando o operador assim não faz e determina o despacho do número máximo de turbinas com potência mínima, simplesmente não se tem redundância. Isto é uma evidência óbvia, matemática. Este gráfico mostra isto, mostra na passagem em azul quais seriam os números necessários, os Gs efetivamente despachados, portanto, se vê ali um excesso que, obviamente, não está e não contempla a exigência de redundância. Este exemplo apenas denota o que se passa se houvesse 10 UGs despachadas numa circunstância em que 5 seriam necessárias, haveria redundância e seria possível atingir índices de 100% de disponibilidade. Como ele despacha as 10, se 8 efetivamente funcionarem e 2 estiverem em manutenção, o que se dá é que 2 são configuradas como indisponibilidade, e 3 outras que poderiam ser sobressalentes para eventual problema das 5 necessárias não terão essa prerrogativa de redundância. É fácil perceber, portanto, que também a regra operativa do ANS impede a realização do princípio de talício da redundância. A segunda hipótese que é a da restrição hídrica é absolutamente fundamental e igualmente óbvia. O que se dá aqui é o seguinte, se a máquina entra em disponibilidade ou em manutenção em período anterior à restrição hídrica, o ANS continua a imputar-lhe a disponibilidade durante o período de restrição hídrica, o que obviamente é um absurdo. Em primeiro lugar, porque ela não estaria despachada, porque é impossível despachá-la nessas condições. E em segundo lugar, porque o edital veda esse resultado. Nos esclarecimentos ao edital, na passagem destacada em amarelo, fica evidente, na resposta aos esclarecimentos ao edital, que se diz que somente serão computadas pela ONS para efeitos de apuração da taxa de disponibilidade as manutenções realizadas durante o período em que a unidade de gerador estiver despachada pelo operador em função de sua necessidade para o SIM, o que obviamente não vai acontecer quando houver restrição hídrica, ela jamais estaria despachada. E este é o pressuposto também dos valores declarados pelo empreendedor de 0% para indisponibilidade programada, porque ela se dá sempre no período de restrição hídrica. Aqui, portanto, há uma nova violação edital, em possibilidade de que as condições originais da licitação sejam preservadas. Aqui também faz-se essa solicitação, esse requerimento de que se considere também esta circunstância e que obviamente desvirtua não só as condições originais da proposta da licitação, mas a própria apuração do FID. Para concluir, senhor diretor-geral, senhores diretores, o que se expõe é o seguinte, não se trata aqui, é bom deixar isto claro, de qualquer problema de performance da UHS Santa Antônia. Não se cuida disso, cuida-se da apuração do fator de disponibilidade. Não foi performance o tema discutido aqui, nem foi performance o pressuposto da fixação do índice de disponibilidade de referência de 99,5%, simplesmente porque não há máquinas que atinjam esta performance, 0% de disponibilidade programada e 99,5% de disponibilidade forçada. O que presidiu a fixação desses critérios foi a redundância. não quero me alongar em outros aspectos e respeitando aqui o prazo para a conclusão, requer esta Santo Antônio Energia que se observe a autoridade da portaria 293 de 2007 que como já se disse é vinculante para a ANEL e com ela os termos da nota técnica e da decisão conjunta de ANEL MME e EPE contemporânea licitação que adotou os valores declarados pelo empreendedor. Da mesma maneira preservem-se as condições efetivas da proposta oferecida na licitação durante o período de motorização. Que a saída não seja onerada pela impossibilidade de aplicação desses critérios de redundância e de restrição hídrica durante o período de motorização. E finalmente para os demais aspectos não só aqueles já reconhecidos pelo ONS e sobretudo aqueles outros ainda pendentes de apreciação que esta ANEL fixe e determine ao ONS a observância dos parâmetros regulatórios que preservem as condições efetivas da proposta da licitação que preservem o princípio da redundância especialmente para a hipótese de restrição hídrica e ainda para aquela outra hipótese de regra operativa ainda que os fatos não estejam completamente apurados o que se quer é a determinação normativa da ANEL porque se entendeu que é a competência desta agência de modo que a concessionária possa a partir da determinação normativa desses parâmetros regulatórios pela agência avaliar ativamente com participação efetiva apuração desses fatos junto ao ONS sob as premissas fixadas por essa agência muito obrigado procuradoria trata-se aqui de requerimento administrativo pedido cautelar de Santo Antônio Energia acerca da não aplicação do fator de indisponibilidade da UHS Santo Antônio que tem dois aspectos primeiro da não aplicação do FID durante o período de motorização de fato foi um tema que não foi objeto de uma análise da procuradoria meio de um parecer mas essa matéria de alguma maneira foi abordada no âmbito de uma ação judicial em que a discussão era justamente os dispositivos da portaria do edital a respeito desse tema e naquele momento sustentou a procuradoria a necessidade de aplicação do fator de indisponibilidade de 99,5% mesmo durante o período de motorização em virtude do que estabelecido no edital nos esclarecimentos do edital especialmente porque foi objeto da assinatura do contrato de concessão por parte da empresa de modo que não seria de cogitar a não aplicação desse fator de indisponibilidade desde o início da operação comercial da usina em relação ao segundo tópico esse também não foi objeto da de manifestação da procuradoria mas em sede de cautelar a a consideração de expurgos em relação ao rompimento do do log boom eu acho que é matéria que atende os requisitos da lei 9784 em relação às medidas cautelares qual seja a presença do fungos boniúris e do perículo imora com essas considerações atende a matéria a procuradoria que esse aspecto está no âmbito do juízo de discricionalidade da diretoria e está portanto em condição de ser deliberado pelo colegiado o gaia santo antônio possui 3.150 megawatts potência otorgados quais são acrescidos ao sistema interligado nacional mediante a instalação de 50 unidades geradoras cuja instalação progressiva deverá ser concluída ao final de 2016 atualmente temos 32 unidades geradoras em operação comercial remanescendo 18 a ser instaladas denomina-se período de motorização o período de instalação progressiva das unidades geradoras até alcançar o número de unidades base da usina ou NUB isto é a quantidade mínima de unidades em operação comercial capaz de chegar a garantia física total do empreendimento licitado e já o que ocorreu com o Santo Antônio com a entrada em operação comercial da 32 unidade geradora e nessa fase ocorrem atividades de comissionamento testes e início de operação comercial dessas unidades durante o período de motorização e aqui temos uma divergência conceitual porque a gente entende que até a instalação da unidade geradora até se alcançar o número de unidade base da usina que são 32 a usina encontra-se sujeita a indisponibilidade eventual das unidades geradoras já instaladas ou em processo ou em processo de comissionamento em razão de inúmeros eventos tais como os ajustes e adequações de projeto restrições hídricas ou elétricas questões ambientais entre outros a resolução 688 de 2003 estabeleceu a forma de apuração da indisponibilidade para usinas despachadas centralizadamente pelo ONS e participantes do MRE definindo ainda penalidades para os casos em que o índice de disponibilidade verificada seja inferior aos valores de referência então passa-se a atual mecanismo de redução de energia assegurada MRA e o valor de referência é obtido a partir da fórmula abaixo que é 1 menos a taxa equivalente de disponibilidade forçada vezes 1 menos a indisponibilidade programada aí teremos então a disponibilidade de referência no caso da OHZ Santo Antônio o índice de disponibilidade programada é 0 e a taxa equivalente de disponibilidade forçada é 0,5 o que conduz então a disponibilidade de referência de 99,5 a apuração da disponibilidade verificada é realizada com base na média móvel do histórico de 60 meses da taxa equivalente de disponibilidade forçada apurada e da taxa equivalente disponibilidade programada enquanto a usina não dispuser do histórico compatível de 60 meses os valores faltantes e aqui dos meses faltantes são preenchidos com os valores de referência quando a apuração da disponibilidade verificada pela média de 60 meses foi inferior ao valor de referência a usina então está sujeita à aplicação do MRA que constitui a multiplicação da garantia física pelo fator de disponibilidade que é dado da seguinte forma então é considerar a disponibilidade verificada sobre a de referência e aqui senhores diretores eu faço um comentário que o instrumento do MRE que é tratado por alguns até para nivelar esse conceito como uma penalidade não é uma penalidade a penalidade é quando se identifica uma conduta infratora do agente se aplica o devido processo legal respeitando a ampla defesa e o contraditório e aí se aplica uma pena aqui não é o caso o MRA é o mero ajuste da geração do agente as condições de referência e as condições realizadas se verificou-se que o realizado está inferior ao de referência então adota-se o valor que ele gerou que é o MRA que é o valor realizado é o verificado e não o de referência só nivelando esse conceito então o MRA ele não tem as características de penalidade é apenas em vez de se adotar um valor de referência adota-se o valor real não é uma penalidade em função de uma conduta infratora do agente após o início da motorização de um usino cada mês do histórico inicialmente 60 valores de referência é substituído pelo valor apurado para a usina no mês compondo a disponibilidade então verificada na fase de motorização o valor apurado no mês considera apenas as unidades em operação comercial até aquele momento e o principal pleito da Saesa refere-se à exigibilidade do índice de disponibilidade de referência de 99,5% para o momento em que se encontrem efetivamente instaladas em operação comercial todas as 50 unidades geradoras da usina conforme bem fundamentou o representante da empresa na sua sustentação oral demonstrou toda a lógica do pleito alegando um documento da EPE que está mencionado na portaria do ministério em que se traz essa interpretação mas no caso do Algués Santo Antônio temos também o edital da licitação que estabeleceu que mesmo durante a fase de motorização a usina estaria sujeita à aplicação do MRA ou seja do fator de disponibilidade caso não se atingisse a disponibilidade de referência de 99,5% e aqui eu trago os instrumentos do edital que menciona a exigibilidade do MRA para o empreendimento na fase de motorização e a nota técnica da SRG da 100 de número 40 assinalou que a disponibilidade durante a fase de motorização também é a de referência de 99,5% conforme se deprende das diretrizes da proposta de modelo do leilão de compra de energia elétrica proveniente por usina constante da portaria 186 de 2007 e observa-se que nesse leilão para o qual foram previstas unidades geradoras de potência de 71,6 megawatts foram definidas a garantia física de 71,2 megawatts médios porque então era 71,6 grosso modo vezes 99,5 assim desde a primeira unidade geradora da usina deveria atender então a disponibilidade de 99,5 pontua-se que o alto valor da disponibilidade de referência propiciou ao empreendedor receita maior em virtude do valor de garantia física mais elevado e a CEM e SRG observaram ainda que isentar a saída da obrigação assumida em contrato oneraria terceiros mediante a contabilização de energia das demais usinas hidráulicas no âmbito do MRE e a majoração da tarifa dos consumidores de energia pois ambos teriam que arcar com custos advindo do baixo desempenho da UHS Santo Antônio no caso do fator de disponibilidade conclui-se então em linha com a CEM e com a SRG que ao assinar o contrato de concessão a SAES assumiu o compromisso de manter a UHS Santo Antônio disponível nos valores estipulados do edital e no contrato sujeitando-se a aplicação do MRA em caso de desempenho aquém da referência inclusive no período de motorização quanto ao pleito de contemplar na apuração do FID as diversas excludentes de responsabilidades resultantes da política operativa do INS em particular dos eventos climáticos que teriam comprometido a efetiva disponibilidade das unidades geradoras do HHS Santo Antônio acompanha-se no mérito a manifestação do INS na carta 1921 de 2014 endossada pelo Memorando 875 Conjunto SFG SRG ANEL e aqui eu pontuo senhores diretores que essa manifestação do INS ocorreu pois aquele operador foi em estado a se manifestar pela relatoria então fazendo aqui uma analogia o operador deu o subsídio técnico por tratar de informações técnicas da alçada do imperador então nos deu o suporte para encaminhar a decisão para o colegiado o INS dividiu os diversos pleitos que foi então estado a analisar em quatro grupos que é o de disponibilidade associada a cheia excepcional e ao rompimento do log boom que é aquela estrutura para a condução dos troncos do rio Madeira justamente para conduzi-los para um vertedouro de tronco e não permitir que eles se aloquem nas grades da tomada d'água da turbina o INS então dividiu em quatro grupos que se é o oeste é o primeiro temos as indisponibilidades associadas ao período de restrição hídrica os impactos das políticas operativas do INS e as outras indisponibilidades a SRG e a SFG concluíram que de maneira geral os procedimentos adotados pelo INS foram compatíveis com a regulamentação da matéria observa contudo que o procedimento adotado pelo INS em relação às indisponibilidades associadas a cheia excepcional e ao rompimento do log boom não considerou a possibilidade de novas intercorrências nas unidades geradoras associadas a essa mesma causa pois de acordo com a análise do INS foram reclassificadas como passíveis de expurgo da taxa de TEIF de TEIPE e TEIF as indisponibilidades ocorridas no período entre o início da restrição operativa ou o desligamento da unidade geradora e o momento em que esta atingisse a sua potência máxima e assim permaneceram por um período contínuo de 4 horas indicando a normalização da operação dessa unidade geradora aqui eu explico senhores diretores que nas regras que estão postas e aprovadas por resolução da ANEL que o INS segue quando essa unidade essa unidade geradora ela sai de atendimento ao sistema então o INS considera a indisponibilidade quando ela retorna após um período de 4 horas se ela se mantém de vir firme então o INS entende que a indisponibilidade foi considerada e não considera mais indisponibilidade para essa unidade geradora o que nós estamos dizendo para o INS é que nesse caso específico nós estamos fazendo digamos assim uma interpretação adicional devido a especificidade do caso que com o rompimento do log boom então esses troncos se depositaram nas grades da tomada d'água da usina e a retirada desses troncos e o reestabelecimento do log boom não é imediato então tem um processo temporal e que se vai conviver ainda com a estrutura que não está reposta então o problema continua incidindo e o INS de acordo com as regras da ANEL considerou esse evento apenas uma única vez quando a máquina reestabeleceu se ela parasse de novo não seria mais considerada então nesse caso específico a gente está entendendo e dando orientação para o INS que avalie até uma determinada data que é quando o log boom foi reestabelecido então passou a ter sua eficácia plena e especificamente nesse ponto que o INS se avalie e que identificando de fato a perda de carga da turbina o que leva a crer que é devido ao entupimento da grade da tomada d'água com a dificuldade da passagem de água então nesse caso até o reestabelecimento do log boom deve-se continuar as excludentes o número de horas de excludente que o que foi feito até o momento então foi considerado apenas o primeiro evento e aqui não aqui então a gente está dando o comando que se considere e se perpetue esses eventos até quando a estrutura foi reposta que aí sim volta-se a funcionar normalmente retirando os troncos das grades das turbinas então acompanha-se a recomendação das superintendências para facultar a SAESA a possibilidade de requerer ONS expurgas adicionais são isso que falei referentes às indisponibilidades excepcionais provenientes do rompimento do log boom desde que comprovada objetivamente assim caso o agente demonstre que a quantidade de paradas para limpeza das grades da tomada d'água fora muito mais frequente depois da cheia excepcional utilizando como referência o mesmo período de tempo de época do ano semelhante o ONS poderá reavaliar essa disponibilidade essa indisponibilidade desde que limitada as datas então é quando foi reestabelecida a estrutura da casa de força 1 e 2 do log boom que é 21 de outubro de 2014 e reestabelecido o log boom da casa de força 3 que é 10 de novembro de 2014 e isso já está reconhecido pelas áreas técnicas da ANEL e agora propõe que seja reconhecido pelo colegiado relativamente ao pleito de apuração do feed da usina mediante a atribuição do índice de disponibilidade de referência de 99.5 os valores faltantes de todas as unidades geradoras do empreendimento ainda que não instaladas observa-se que essa já é uma forma estabelecida na resolução 614 de 3 de junho de 2014 que teve vigência a partir de 1º de outubro questão da regra operativa com o pedido da requerente foi protocolado na ANEL em 12 de novembro então não tem como acatar ele de forma retroativa pois não cabe aplicação retroativa de resolução vigindo para o caso da aplicação da resolução 688 de 2003 até 30 de setembro então a regra era da resolução 688 que teve vigor até 30 de setembro o assunto foi tratado evoluímos e a partir com a edição de uma resolução de agosto que foi a resolução de junho de 614 deu o comando para uma nova regra operativa a partir de outubro o consórcio fez o pleito na ANEL em novembro então quando o pleito foi feito já estava em vigor a nova regra e passou a se aplicar ao consórcio essa nova regra desde quando ela começou a valer que foi em outubro como isso é um assunto Ricardo vastamente explorado com a procuradoria se a regra tem cúnio penalizatório é passivo de retroação se for aperfeiçoamento regulatório é dali para frente então nesse caso vale-se dar a edição da resolução que é de outubro para frente então essa questão da operativa eu entendo que está sanada dessa forma e quanto às indisponibilidades associadas ao período de restrição hídrica o procedimento adotado pelo OMS fora aderente à legislação os efeitos da restrição hídrica em princípio devem ser neutros para o agente não prejudicando mas também não favorecendo independente da cheia excepcional as máquinas cadastradas no sistema de gestão da intervenção SGI já estavam paradas para fazer manutenção em período pré-estabelecido de sorte que não se poderia pletear expurgo dessas indisponibilidades em razão das cheias esse foi um assunto que foi de amplo debate na equipe envolvida na instrução do processo que nós tivemos o período adverso então a questão da restrição hídrica e que deveria ser expurgado mas aquelas máquinas que já estavam sinalizadas que estariam fora o manutenção programada então se ela estaria fora quando ocorreu a restrição hídrica entendeu-se que não caberia o expurgo dessa máquina porque ela não foi afetada pela restrição hídrica porque ela já estava fora isso depois de muita análise reflexões a gente também avança e acompanha a área técnica e com relação aos impactos das políticas operativas do INS na taxa de disponibilidade da usina as unidades organizacionais não registraram qualquer evidência de descumprimento das regras operativas estabelecidas para as usinas do Rio Madeira trata-se de competência exclusiva do INS exercida dentro dos parâmetros fixados pela legislação e nesse sentido a SRG e a SFG indicaram como bastante razoável o fato de que no período de restrição hídrica em que há menor disponibilidade de unidades geradoras diante do comportamento da vazão e da queda útil da usina o INS busque despachar o maior número de unidades geradoras do complexo de geração do madeira de modo a preservar a segurança operativa do sistema e dos equipamentos e quanto as outras indisponibilidades relacionadas na carta 1921 entende-se que as explicações para os expurgos foram pertinentes e decorrentes do exercício de competência do próprio INS e que a ANEL valida as interpretações feitas assim as indisponibilidades causadas a partir do teste e da implantação do controle mestre do master control das configurações provisórias do sistema elétrico de conexão da usina e dos testes de comporta vagão como descarregador de fundo eles devem ser expurgados alinhado com o que a ONS propõe já no caso não acatado pelo ONS as superintendências verificaram que os pleitos efetuados pelo agente não guardam relação com a xia excepcional e sequer possuem qualquer fundamento regulatório para que seja enquadrado como passível de expurgo a exceção daquele caso que eu falei mas aquele atinente ao roubamento log boom em relação aos pleitos de sobrestamento da análise até que fosse avaliada a totalidade dos expurgos requeridos pela saeza e de concessão de prazo para manifestação acerca das considerações do ONS sobre tema ressalta-se que o operador foi instado por essa relatoria para oferecer subsídio técnico para análise da matéria o que permitiu concluir a instrução do processo além disso a avaliação feita pelas superintendências não indicou violação alguma de procedimentos pelo ONS motivo pelo qual esses pedidos devem ser denegados eu quero dizer o seguinte o contraditório e a ampla defesa foi exercido tivemos diversas reuniões com o empreendedor o ONS quando estado pelo relator ao realizar esse trabalho teve diversas interações com o empreendedor porém nessa situação o ONS não é uma instância decisória ela apresentou um fundamento para o relator e o relator agora o transforma em decisão baseado naqueles fundamentos então fruto dessa como é a primeira decisão que está sendo encaminhada fruto dessa decisão ainda é passível um recurso mas o que eu quero deixar bem claro é que o ONS ele agiu como a pedido da relatoria para dar subsídio técnico não é uma decisão do ONS os elementos que chegou que não foi possível de interagir com a empresa então a todo momento todo o trabalho que foi feito foi feito fruto de forte interação com o consorciado o sinal acho que só para o ONS foram mais de 30 cartas encaminhadas em reuniões e interações realizadas então a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500 004739 2014 de 90 voto pela emissão de despacho com uma minuta anexa para conhecer do requerimento administrativo apresentado pela Santo Antônio Energia Saesa acerca da não aplicação do FID no período de motorização e no mérito negal e provimento reconhecer os expurgos e indisponibilidade da OHS Santo Antônio associados a cheia excepcional e ao rompimento logo boom conforme efetuados pelo operador nacional do sistema elétrico para a apuração do FID determinar o ANS que reavalia a possibilidade de reconhecer expurgos adicionais referentes à indisponibilidade decorrentes do rompimento log boom desde que comprovado objetivamente pela Saesa limitados para a Casa de Força 1 e 2 21 de outubro de 14 e para a Casa de Força 3 a 10 de novembro de 14 e considerar prejudicado o pedido de providência cautelar em face do julgamento do mérito é o voto Sr. Diretor-Geral o esclarecimento de fato quanto à data do requerimento exclusivamente isso se for só esclarecimento breve pois não rigorosamente o requerimento original foi protocolado em 4 de setembro de 2014 e já se invocava a aplicação dos valores faltantes à luz da própria resolução 688 de 2003 muito obrigado em discussão eu queria fazer aqui dois comentários primeiro elogiar o trabalho aqui que de fato deu uma profundidade muito grande mas eu queria refutar o chamado princípio da redundância ele dá a entender que haveria a instalação de mais máquinas do que o que seria necessário de modo a permitir que se utilizassem reservas em caso de saída programada ou forçada na verdade o que existe é uma otimização da usina em relação a um perfil hidrológico do rio que opera com um reservatório que não é de regularização nem de acumulação é uma usina a fio d'água então ao se otimizar a quantidade de máquinas para gerar se escolhe o intervalo de queda no caso do rio madeira particular porque quando chove muito também reduz por conta do remanso reduz a queda então você teria restrições hídricas com muita chuva ou com pouca chuva nesses momentos em que há uma restrição hídrica parte das máquinas não são utilizadas e aí é possível utilizar o conceito da substituição de máquinas mas para isso você tem que estar em um intervalo de restrição hídrica que aquela máquina não opera naquela queda então não faz sentido exigir que exista uma máquina operacional que opera naquela queda mas aí você alega que ela é uma redundância porque não é redundância a máquina foi estabelecida para gerar conforme a operação e o comando da portaria é de adequação do edital para reconhecer um TFMP que a nossa própria superintendência achou atípico então não reconheça de fato esse TFMP mas não há comando para adequar nem política operacional nem regra de MRE nem regra de MRA relativo a esse conceito o que se esperava era que seria algo que daria para funcionar e que seria de risco do operador outro ponto que acaba sendo conjugado com esse no momento da decisão do edital e o André menciona o diretor André menciona é a garantia física das máquinas que até a 32ª máquina que é uma garantia física acelerada com isso o que se pretendia era junto com um feed com um TFP muito baixo era garantir que houvesse um adiantamento de recebíveis no fluxo de caixa porque você poderia antecipar uma energia que normalmente não poderia ser vendida seria conforme a garantia física normal mesmo e o que ocorreu lamentavelmente foi que houve alguns atrasos na entrada na operação comercial e coincidiu com um momento de preços muito altos então ao invés de ter uma antecipação de receita teve uma antecipação de despesa o que de fato prejudica mas isso é parte da matriz do risco agora tem uma parte que eu fiquei um pouco confuso que é exatamente a parte do esclarecimento do serrão aqui no final eu entendo o princípio de você não retroagir com norma regulatória não tem efeito penal é de mero aperfeiçoamento mas nesse caso específico a regra prevê uma janela móvel de 60 meses então eu entendo que até a data que entra a nova resolução que é outubro você tem um gravamento nessa sua janela de alguns valores e se aplica e o que foi apurado ali que gerou efeitos ali está valendo mas a partir dessa data eu acredito que deveria haver revisitar os valores para você refazer a série de 60 meses e a partir com efeitos a partir daquele momento isso é só uma dúvida eu não sei é assim que é feito é isso a partir de outubro que você está falando eu só tinha essa dúvida o Rui está esclarecendo então é isso em que pese o pleito que entrou aqui em novembro mas essa nova série foi feita a partir de outubro quando passou a vigiar a nova resolução então o que ocorre é isso o que já tinha gerado efeitos e efeitos estão gerados estão gerados agora como tem uma janela e eu fiquei só em dúvida com isso então a janela é toda recalculada a partir de 1º de outubro e a partir daí então segue essa era uma dúvida que eu tinha mas eram as colocações que eu queria fazer eu também queria só registrar que o trabalho conduzido pelo diretor André na condição de relator do processo eu acho que realmente foi uma intensa interação nessa apoio lá do ONS que foram também questões que discutimos profundamente com o ONS o próprio agente teve portanto a oportunidade de interagir fortemente com o ONS conosco então acho que foi realmente uma situação atípica porque de fato chama atenção em relação a condição do FID para esse empreendimento mas eu acho que aqui toda a análise feita pela ANEL com apoio lá do ONS e claro que é uma matéria que já precedeu essa discussão aqui no âmbito administrativo uma longa discussão também no judiciário porque isso foi tratado no primeiro momento no âmbito da justiça então eu também acho que o que propõe aqui o relator e essa possibilidade de ampliar essa análise dentro do contexto aqui colocado pelo ONS também eu acho que é interessante porque o relator conceituou bem a questão do log boom só que naquele caso lá os resíduos às vezes são toras de algumas toneladas então é realmente uma situação bem atípica que tem que ser olhado como está sendo feito dado lá a enchente a vazão muito atípica que teve no ano e que realmente isso afetou de maneira importante a operação da usina e isso é uma situação particular que está sendo olhado quer dizer o que já pôde avançar até agora está sendo reconhecido e o que o ONS dentro do conceito aqui estabelecido entender que cabe nesse limite de prazo aqui colocado também avançar a gente está dando a orientação que eu acho que está correta sim só faltou mencionar que os efeitos disso aí são imediatos na CCE na próxima contabilização e seguida da próxima liquidação já para considerar imediatamente esses excludentes colocar lá no dispositivo acho que é importante colocar fazer esse ajuste então para contemplar essa mensagem ok em votação com o relator eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclama que a editoria decidiu por conhecer do requerimento administrativo apresentado pelo Santo Antônio Energia SA SAESA acerca da não aplicação do fator de disponibilidade FIDE do período de motorização da usina de elétrica OHS Santo Antônio e no mérito negar-lhe provimento também decidiu por reconhecer os expulgos de indisponibilidade da OHS Santo Antônio associados a cheia excepcional e ao rompimento do log boom conforme efetuado pelo ONS para apuração do fator de disponibilidade da usina também determinar a ONS que reavalia a possibilidade de reconhecer expurgos adicionais referentes à indisponibilidade decorrente do rompimento do log boom desde que comprovados objetivamente pela SAESA limitados a 21 do 10 de 2014 para as casas de força 1 e 2 e a 10 do 11 de 2014 para a casa de força 3 considerar prejudicado o pedido de providência cautelar em face do julgamento do mérito e também então determinar a CCE que reflita na próxima contabilização e consequentemente liquidação e consequente liquidação os efeitos dessa decisão próximo item